Atenção! Venho por meio deste vídeo denunciar o autoritarismo escancarado dentro das Assembleias de Deus em Pernambuco. Muitos obreiros estão hoje pagando um alto preço por causa de pastores autoritários que atiram primeiro e perguntam depois. Eles não dão chance para que o condenado se justifique ou que apresente provas em sua defesa, obreiros são arrancados de suas funções jogados no canto e encostados. Muitos estão esquecidos desprezados depressivos por conta desse abuso de autoridade dos seus líderes que deveriam praticar a justiça e não o fazem. Vejam o que fizeram com este presbítero pai de família neste vídeo a seguir e tire suas próprias conclusões. Meus amados irmãos, eu quero neste momento dizer a toda a igreja aqui em escada, na filial em escada, que tal ocorreu algo nessa trajetória, é que pegaram o pastor da filial em escada, me chamou e mostrou a mim que tinha uma denúncia de pessoas que estão no meu Facebook, que foi mencionado no meu Facebook, que eu recebi como amigo e por estar com as roupas indecentes como amigo no meu Facebook. O pastor me chamou, o pastor Marcelo, me chamou e disse que tinha recebido essa denúncia contra mim. Foi o que o pastor fez. Antes de me ouvir, o pastor falou com os presbíteros e falou com o pastor e automaticamente me afastou da área 13, na qual eu estou cooperando com a igreja, com o pastor. Então o que aconteceu? O pastor me chamou, eu expliquei a ele a situação, disse a ele de que a gente tinha três contas no meu Facebook com o mesmo nome e que às vezes o meu filho adicionava pessoas no Facebook, eu também adicionava pessoas que até mesmo com a roupa, não, mas depois modificava a roupa, a pessoa modificava a roupa e ficava como amigo no Facebook. Então eu estou sendo, ele me chamou agora novamente, ele me chamou novamente diante de alguns presbíteros na matriz e mandou eu sair da casa da igreja, ele mandou eu sair da casa da igreja, eu tenho família, ele mandou eu sair da casa da igreja para desocupar a casa da igreja, não me deu, disse que ia para sair o mais rápido possível, de proibir de subir no púlpito e tirar a escala, viu? E me afastou da área e até eu ser recebido por uma comissão em Recife. Então, nesse momento eu quero saber do pastor Marcelo e da igreja, a igreja de escada, Assembleia de Deus e a ADPE, qual é o crime, o pecado que eu cometi? Como é que o pastor pode tomar uma decisão como essa? Você tem família, você tem sua vida, você tem o seu caráter, a sua personalidade, dez igrejas, dez que eu dirigi de escada, ninguém tem o que dizer de mim, uma área oito que nunca, ninguém disse nada contra mim na área oito, na área treze e o pastor, por uma decisão muito infeliz, me afastando, me tirando o dever de subir no púlpito e também me afastando da casa, mandando eu sair da casa, da igreja, que eu moro com a minha família, nem casa ainda, eu terminei de fazer a minha casa e ele mandou eu sair da casa também. Então eu quero dizer que gravei esse vídeo agora, nesse momento eu vou gravar mais vídeos para explicar a igreja de escada, viu? E nesse momento eu quero dizer que estou me desligando, eu estou saindo da ADPE em Pernambuco, não coopero mais nesta igreja e não vou mais ser recebido em comissão nenhuma, por uma acusação infundada contra mim, porque não existe nada contra mim, apenas fotos de pessoas que foram adicionadas no Facebook. Se tivesse outra coisa, eu aceitaria, mas infelizmente o pastor está me perseguindo há três anos dentro de escada e eu vou mostrar a todos vocês porque está acontecendo isso nos três anos que ele está em escada. Muito obrigado à igreja de escada que eu amo de coração, passei vários anos cooperando nessa igreja como auxiliar, como diácono, como presbítero, como coordenador. Mas neste momento eu estou saindo da ADPE em Pernambuco e irei procurar uma igreja para adorar a Deus. Não deixarei o meu Deus, não deixarei de servir a Deus, nem eu e nem minha família, serviremos o Senhor. Quero agradecer a todas as congregações que passei na filial em escada. Quero agradecer tanto a área 8 como a área 13 que me receberam com tanto carinho, mas digo a todos vocês que não tem nada contra mim, nada. Só adicionaram algumas fotos no Facebook que qualquer pessoa, qualquer obreiro aí em escada pode ter Facebook e ter pessoas que se adicionam e depois modificar a vestimenta. Muito obrigado a todos, Deus abençoe e neste momento eu quero me despedir da ADPE em escada, esperar que o pastor, ele pague o meu mês, que eu não posso passar fome com a minha família, ele pague o meu mês, que eu trabalhei, hoje já são quase dia 30, que ele pague o meu mês, viu? Porque a minha família não pode passar fome até arrumar um emprego e uma casa, que eu vou sair da casa que ele disse que é para eu sair, eu vou sair. Ele não é o dono da igreja, então eu vou sair. Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, eu quero neste momento, eu estou aqui conversando com todos vocês na rede social, eu venho neste momento esclarecer, esclarecer uns fatos que aconteceu com a minha vida e da minha família aqui em escada. Eu quero falar com todos neste momento, porque principalmente a igreja em escada, a ADPE em escada, que foi a igreja mãe, a igreja que me acolheu, que eu fiz discipulado, se tornei membro desta igreja, dirigir dez congregações dentro de escada, viu? E também dirigir duas áreas. Olha, a área 8 e a área 13 agora atual. O que acontece? O pastor da igreja aqui em escada, o pastor Marcelo, ele vem me perseguindo, trazendo uma dificuldade para mim desde o dia em que ele chegou aqui com o tempo que ele soube que eu tinha uma amizade muito próxima ao pastor anterior, ao pastor que era daqui de escada. O que acontece? Eu quero logo narrar o que o pastor Marcelo fez, está fazendo com a minha família aqui em escada. Ele recebeu uma denúncia contra mim e eu fui saber, primeiro no dia domingo, domingo agora, próximo, ele reuniu os presbíteros, os coordenadores de área e automaticamente ele mostrou as fotos que tinha. Por exemplo, o Facebook, a gente tem um Facebook. No Facebook, as pessoas pedem para adicionar como amigo e às vezes também a gente recebe as pessoas para se tornar amigo da gente. E tinha algumas pessoas no grupo, no meu Facebook, algumas mulheres que estavam com as roupas indecente no Facebook. Mas isso, eu não tenho como fiscalizar mil, duas mil, três mil pessoas no Facebook. Foi o que ele pegou, ele recebeu, fez umas dez fotos, fez umas dez fotos com as pessoas que estavam no meu Facebook com esse tipo de vestimenta. Aí foi o que o pastor fez. Veja o que o pastor fez. Primeiro, antes de falar comigo, o pastor já reuniu os coordenadores, já ligou o pastor e já tomou uma decisão. Aí me afastou da área. Na segunda-feira de manhã, quando ele me chamou de sete e meia da manhã, eu fui lá no gabinete, ele mostrou a mim e disse, pastor, qual é a acusação que o senhor tem contra mim? O senhor não tem contra mim pecado. O senhor não tem eu conversando com ninguém. O senhor não tem aí mensagens no meu Facebook. O senhor não tem nada. O que o senhor tem aí, pastor, são fotos de mulheres que estão no meu Facebook, que o senhor poderia me orientar a eu tirar ou eu cancelar o Facebook. Mas o senhor me afastar da área por causa disso, pastor? Pronto, passou. Quando foi agora de manhã, ele ligou para mim, mandando eu ir, mandando eu ir para a matriz. Quando eu chego lá, tem alguns presbíteros lá. O que acontece? Ele já vem com uma decisão, assim, antes eu ser ouvido isso. Ele disse que eu vou ser ouvido da comissão em Recife, mas antes ele disse que eu, que o presbítero Aglaíuso, o presbítero Aglaíuso, não pode subir no púlpito, não vai tirar a escala e ir para sair da casa pastoral, na casa que eu moro aqui, urgente. Quer dizer, um pastor de ovelha, não é? A mando do pastor-presidente, a mando do pastor-presidente, segundo ele disse que foi o pastor-presidente que mandou, está me extinguindo, está tomando uma decisão, já me castigando, antes mesmo de eu ser ouvido. Eu nem fui chamado no tempo central, veja bem, eu nem fui chamado no tempo central, e o pastor já deu a sentença, me proibindo de subir no púlpito, veja bem, eu sou um presbítero da igreja. Não tem nenhuma denúncia contra mim de pecado. No meu Facebook não tem nenhuma mensagem com nenhuma mulher, com mulheres. Ele viu umas fotos que enviaram para ele que estão no meu Facebook. Aí ele tomou uma decisão dessa contra a minha família e contra mim. Então eu quero esclarecer a igreja, eu quero dizer à igreja, Assembleia de Deus em escada, que eu estou me retirando, eu estou saindo da IADPE em escada, eu amo essa igreja, trabalhei em dez congregações, ninguém tem o que dizer de mim, nas dez congregações que eu trabalhei, eu produzi, eu fiz o trabalho do Senhor com alegria, na área oito também, e também na área treze, na qual eu estou trabalhando, quero agradecer até a todos os meus amados irmãos, nunca, nunca, eu me encheri, nem me intrometi na vida de casamento de ninguém, nem de mulheres, nem de ninguém, pelo contrário, eu ajudei essa igreja, eu amei essa igreja, eu amei essa igreja, mas tem algumas coisas, que depois eu vou mostrar, em mais vídeos que eu vou publicar, do que está acontecendo dentro de escada, porque o pastor da filial de escada, o pastor Marcelo, que é polícia, ele tem agido dentro de escada como polícia, ele tem agido como polícia, ele tem matado as ovelhas dentro de escada, viu, tem várias denúncias e coisas erradas, irregulares, que ele está fazendo dentro de escada, viu, ele maltrata os irmãos que ele não gosta, ele lá em Rio Formoso, na igreja que ele passou, ele deixou quatro obreiros mortos lá, quatro obreiros mortos, e aqui, ele está matando muitos obreiros, e muita gente dentro de escada, ele está indo na onda, de dois coordenadores, amigos dele, que vivem dando coisas a ele, o presbítero de Marçal Azul, e o presbítero da área 8, esses dois obreiros, é que está sendo, o fermentador das coisas dentro de escada, então, esses dois obreiros vinham me perseguindo, depois eu vou explicar a igreja, a armação que fizeram comigo na área 8, esse obreiro, fez comigo na área 8, para assumir a área 8, no meu lugar, e o que esse pastor, está fazendo dentro de escada, o que ele está fazendo dentro de escada, é um trabalho de um pastor, que não ama as ovelhas, como é que o pastor, sabendo que eu tenho família, que eu tenho filhos, manda eu desocupar a casa, da igreja, eu não tenho casa, eu estou fazendo a minha casa ainda, ele está alegando que eu tenho casa, mas não tenho, entendeu, eu estou fazendo a minha casa, estou terminando a minha casa, para justamente ir para ela, mas ele mandou desocupar a casa da igreja, veja bem, ele mandou desocupar a casa da igreja, disse a mim, que eu estava proibido de subir no púlpito, de tirar a escala, até ser ouvido no tempo central, e eu vou ser ouvido, no tempo central, porque, para que mais, ser ouvido, no tempo central, uma coisa que o pastor, já tomou a decisão, sem me ouvir, entendeu, o pastor, da filial de escada, o policial, não é, o aposentado, da polícia, não é, que depois vocês vão saber, algumas coisas que ele, alguns comportamentos dele, porque foi, então os irmãos, é, escute esse vídeo, que eu estou enviando para todos vocês, viu, infelizmente, infelizmente, escada, está, com um pastor que não ama as ovelhas, ele destrói, foi o que aconteceu comigo aqui em escada, eu quero agradecer a todos, que, me aceitaram esse tempo, que eu passei na IADPE, em escada, e estou, me desligando, da IADPE, em escada, a partir de hoje, a minha família, a gente não é mais membro, membro, dessa igreja, eu estou, fora, vou procurar uma igreja, para eu congregar, não tenho, vou procurar uma igreja, para eu congregar, para eu adorar a Deus, existem várias igrejas, boas, para adorar o Senhor, eu vou procurar uma igreja, não importa, se vai me receber como presbítero, que eu sou um presbítero da igreja, pela misericórdia do Senhor, eu não perdi, eu não tenho, nenhuma, nenhuma acusação contra mim, para tirar a minha função, ele poderia tirar eu de coordenador, mas a minha função, eu não pequei, para ele tomar uma atitude contra mim, então, quero agradecer a todos, e estou me desligando, da IADPE em escada, a partir de hoje, eu e minha família, viu, em nome de Jesus. Deus, A CIDADE NO BRASIL